É neste domingo o jogo da decisão aqui em Santa Cruz, Botafogo e Bragantino. E a torcida do Botafogo com certeza vai lotar Santa Cruz. E olha a promoção pra você que comprar o seu ingresso e vier com a camisa do Botafogo, paga apenas 15 reais. Atenção pro ponto de venda aqui no estádio Santa Cruz e também na sede da Fiel Força Tricolor. Compre o seu ingresso, 15 reais apenas, venha com a camisa do Botafogo e vamos ajudar o fogão nessa decisão. Espero você aqui às 18h30 neste domingo.